Gente, vou falar de um assunto sério aqui pra você também. O Tribunal de Justiça, o Supremo Tribunal Federal, por pouco não foi palco de uma tragédia. Sabe o Rodrigo Janot, ex-procurador-geral da República? Ele revelou que no dia 11 de maio de 2017 foi armado ao STF com a intenção de atirar e matar o ministro Gilmar Mendes. Ao vivo, direto de Brasília, acompanhando essa história de perto, Yuri Achikar. As últimas informações do caso é com você. Bom dia. Bom dia, Bruno Peruca. O ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, confirmou a produção da Record TV, declarações que ele já havia dado ontem à revista Veja, ao jornal O Estado de São Paulo, sobre a intenção de matar o ministro do Supremo Tribunal, Gilmar Mendes, e se matar em seguida. Ele era, na época, o líder, o chefe da Operação Lava Jato, como procurador-geral da República, toda a Operação Lava Jato em todo o país e não apenas no Paraná. E sofria muita pressão naquele período como procurador-geral da República. E chegou a ficar sozinho em uma sala reservada com o ministro Gilmar Mendes, estava com a arma engatilhada embaixo, escondida embaixo da beca, e disse que chegou a colocar o dedo no gatilho, mas na hora de apertar o dedo teria travado. Vamos ouvir agora o que disse Rodrigo Janot. E tudo na vida tem limite. E eu cheguei no meu limite. Cheguei no meu limite e fui armado. A minha ideia era que ia dar um tiro na cara dele e depois me suicidava. Na antessala do Supremo. E fui armado. Quando eu chego na antessala do Supremo, esse ministro costuma chegar atrasado, ele tem uma atividade, eu não vou dizer como é, mas tem uma atividade muito intensa, que não é judiciária. Quem é que estava na sala? Ele. Eu falei, está aí. A energia do destino me levou até aqui. Tirei, gatilhei, e fui para cima dele. Eu sou destro. Aí quando eu procuro o gatilho, meu dedo ficou paralisado. Ficou no dedo em mão. Ficou para a esquerda. Meu dedo paralisou de novo. Eu falei, isso é um sinal. Chamei lá o meu secretário executivo, disse a ele, manda o Andradinha vir, porque eu não estou passando bem, eu quero, não vou fazer a sessão hoje do secretário. Mas foi por isso aqui.